Reparem na imagem, olha só, justifica fazer isso? O pessoal que estava em volta gravou essa cena e a nossa equipe preparou uma reportagem. A imagem é de um homem que desce da motocicleta e chuta ao espelho retrovisor do veículo de aplicativo. Uma mulher que também estava no trânsito registrou a cena indignada e conta o que viu. Nossa, desgabou o retrovisor do cara por nada! Depois do ataque, o motociclista ainda faz provocações ao motorista de aplicativo. Conversamos com a testemunha que fez a gravação do primeiro vídeo dessa reportagem. Ele estava para entrar para a esquerda, na rua ali, e do nada o motoqueiro passou na frente dele, parou a moto e começou a xingar, mostrar gestos obscenos ali, começou a xingar. E do nada o motorista também perguntando o que tinha acontecido, da gente tentando entender também o que estava acontecendo, para que daquilo. E ele só meteu o chuto no retrovisor, subiu na moto, começou a xingar mais um pouco e foi embora. A última viagem do motorista de aplicativo antes do almoço teria começado no bairro Cajuru, onde ele trafegou pela linha verde e aqui nessa alça de acesso, até Afonso Camargo, ele ficou parado exatamente nesse ponto, aguardando o momento certo para acessar o outro lado da via. Quando ele teve a oportunidade, ele chegou do outro lado, porém ficou parado em cima dessa marcação. Foi nesse momento que surgiu o motociclista e teria ficado indignado com essa conduta do motorista de aplicativo. Depois de quebrar o espelho retrovisor, o motorista, de 66 anos, ainda conseguiu fazer a conversão e deixar uma passageira do outro lado. Já o motociclista seguiu reto, aqui por esta via, onde mora alguns metros de onde tudo teria acontecido. Nossa equipe apurou que o homem, que estaria com a motocicleta importada, seria um técnico de enfermagem que trabalha em um grande hospital de Curitiba. A minha rabeira do carro ficou mais ou menos na metade do X, mas não justifica nada aquilo ali. Nossa equipe registrou imagens do cruzamento. Aqui, esse tipo de situação é bastante comum. Note que este carro branco para na mesma posição em que estava o carro de aplicativo de Seu Luiz. Neste caso, o primeiro motociclista, ao invés de se indignar e provocar uma discussão na rua, desvia e segue viagem. Enquanto o outro motociclista, que vem logo atrás, aguarda o momento seguro para trafegar. Tentamos várias vezes contato com o motociclista, mas sem sucesso. Não foi possível completar a sua ligação. Por favor, verifique o número e ligue novamente. O idoso de 66 anos já fez o boletim de ocorrência. Foi feito o boletim de ocorrência, já entrei nas pequenas causas também, vou dar entrada do processo lá. Vou pegar o advogado e vou dar entrada.